Abertura Distribuição California Filmes Abertura Entrega Mortal Versão brasileira Udvídeo São Paulo Bar e churrascaria, meio tempo. 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 Tá bom. Me perdoa, Tommy. Tá com o meu dinheiro? Talvez. Talvez. Lewis, talvez pra mim não quero dizer nada. Qual é, Tommy? Você tá maluco? Tá bom, eu já entendi. Segura essa bola, vai! Tem duas opções. Ou paga pro Big Dug o dinheiro que deve a ele em 24 horas, ou corre e se esconde. Porque da próxima vez eu não vou ser tão bonzinho com você. Sorria. Seattle, Washington. A última vez que fiz exame de sangue foi quando me alistei antes de embarcar por Iraque. Fala sério, eu não sabia que esse emprego tinha plano de saúde. Se o chefe quer que a gente faça exame, a gente vai fazer. Tommy Connelly? O médico já vai te receber. Bom, você já sabe. Tira a roupa, põe o avental, que o médico já vem, tá bom? Tá inteiro, meu velho. Por enquanto. Tira a roupa, põe o avental. Tranquilo, patrão. Homem. O de sempre. Claro. Como vai, esposa? Vai bem. Bem mesmo. A garota tem meu respeito por ter voltado pra você. É o que eu digo. Bom, vamos lá. Tá bom. Passa pra cá. Alan Brady. Pagou o todo. O filho dele ainda tá no Afegalição? Tá, com certeza. Exército. Quarto grupo de infantaria. Bom rapaz. Frente de combate, não é? É. Era o seu agrupamento, não era? Há muito tempo. Nick Bradley. Total pago. Falando desse ingrato, já soube do Luiz? Foi bom tocar no assunto. Tivemos uma conversa muito legal ontem. Eu fiquei sabendo. Ele vai pagar? Se tiver juízo, vai. Se tivesse juízo, nunca teria me pedido empréstimo. Como tá o Ed? Não tão bem como nós. Foi transferido pro presídio estadual. Tom, eu sei que você e sua esposa trabalharam dobrado para pagar as contas dele, mas... vale a pena? Com certeza não vale, mas... é meu irmão caçula. Eu entendo. Eu também tenho um desses. Mas o Ed roubou de mim. Eu não posso simplesmente pagar uma dívida dessas. Eu sei, Big Doug, eu sei. Estou cuidando. O que deseja? Nada, não. Esta semana, um trabalho pode mudar isso. Eu preciso entregar uma encomenda para o alemão. Eu sei que há várias décadas atrás vocês dois trabalhavam no mesmo time. O que aconteceu? Só a diferença de opiniões. Ele e o Nick ainda estão em guerra com o Anthony. Três cães raivosos disputando um mísero ferro velho. E o seu dinheiro está com um alemão? É tão importante pra você? É, sim. Tão importante que se você fizer isso... eu perdoo a dívida do teu irmão. O que tem aí? Na última vez ele ainda estava no ramo. Sabe a decisão, Tommy. O que tem aí? Recebe para não saber. Para as despesas. Nós nos vemos, patrão. Deus te abençoe. E aí? Você teve juízo. Fala. A encomenda... está seguindo. Perfeito. Não é que eu esteja querendo me impor agora, entende? Eu não gosto de ficar falando à tua. E o motivo de eu estar falando com você é que isso deve ser feito. E gaste algum dinheiro. Tente melhorar a aparência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que vocês ficam fazendo aqui esse tempo todo. Quando é que esse idiota vai aparecer aqui? Ora. Ótimo, ele está chegando. Estava na hora. Nícolas. Alemão. Você não sabe nada a respeito de uma remessa de prata sumida, sabe? Porque, como você sabe, eu pretendia me apoderar dessa carga. Claro. Claro que eu sei. Podem ir. Que ótimo. Mas... Me diga... Como ficamos... Você e eu? Como assim? Somos amigos... Inimigos ou simples concorrentes. Igualzinho a certas lojas de ferragens pelejando para sobreviver na mesma cidade. Bom... Eu teria algum juízo se eu respondesse? Mesmo assim, já acabou de responder. Eu também acho. Como você acha que a nossa relação comercial vai ficar a longo prazo? Péssima. Hum... Concordo. Até onde houver paz... A paz é tudo o que vai existir entre nós. Será mesmo? Eu acho. Por enquanto. Há quanto tempo estamos fazendo isso? Faz tempo. E os anos continuam se somando, não é mesmo? Você cuida do seu. Você cuida do seu. E eu cuido do meu. Se um de nós meter a mão, consciente ou inconscientemente, nos negócios do outro... Ninguém vai cortar ninguém. Nós falamos desse jeito. E falamos com calma. Eu concordo. E quanto à prata... Eu vou relevar essa indescrição. O que, aliás... É muito gentil. Você é um grande pilantra, sabia? Bom dia. Já almoçou? Não, mas aceito. Vou dar uma palavrinha com o chefe. O cara é um verdadeiro gênio. Vão! Vão! eram como se as procurais. Por mais de 18$, Marketing? Coitinha também exigente com o que está indo para quando estivesse aqui. 5-900 K à 70$,181 P1 9005alle6 Põe lá pra quando está naengação. Pe you're still there. �� a 30$, 26$, 500? Ou seja!!!! Tchau. Tchau. Não era isso que você esperava, não é? Tchau. 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 Regulamento de visitas. O que é que manda, cara? Eu tenho uma coisa que vai limpar a tua barra com o Big Duck. Essa cruz não é pra você carregar. Somos uma família. Você faria o mesmo por mim se a bronca fosse minha. Não sei não, Tommy. Eu acho que não tô mais nem aí. Olha, pra que você veio aqui hoje? Fala, o que você quer de mim? Quer que eu te agradeça? Olha só onde eu vim parar, Tommy. Nem quer saber. Mas eu não quero saber mesmo. E sabe por quê? Porque aqui tem uma porção de amigos do Big Dog, de olho em mim. E se você for lá e fizer isso por mim, as coisas azedarem, eu sofro as consequências aqui. E isso eu não quero. Tommy. Olha... Se cuida, tá, meu irmão? Tá. Guarda. Guarda. Em cima e eu nem conheço o assunto, é pequeno. Em cima, vai lembrar. Olha só a chamada daθηui com chuidão ou com a Specação. Que susto. Que perfume bom. Quer tirar essa toalha? Mas eu ia ficar nua. Você ainda tem isso? Tomi. Oi. O que você faria se uma coisa maravilhosa acontecesse? Algum milagre, de repente... Tivéssemos todo o dinheiro. E você não tivesse que trabalhar para o Big Dog. O que faria? Para onde me levaria? Eu sei lá. Agora você me deixou sem resposta. Pensou no que conversamos? Sobre o seu emprego? Eu pensei, sim. E aí... Eu não vou conseguir o total que o Big Dog me paga como segurança. Se o Big Dog é tão legal... Por que ele fica com uma escopeta carregada embaixo da mesa? Para que isso? Darla não tem muita demanda pelas minhas qualidades no seu mundo. E a dívida do Ed? Diz que me ama. Por que nunca me diz isso? Porque você sabe que eu sinto por você. Então eu sou a garota mais feliz do mundo e tenho tudo o que quero. O que trouxe? A única coisa que eles têm de bom por aqui é café. Obrigado. E um burrito para o café da manhã. Especial. Especial por quê? Não te mata. Isso nós vamos ver. Cadê a encomenda? Sério mesmo? Como um infarto. E por que ele não enviou? Ah, você me pegou. Faz ideia do que tem nele? Eu prefiro que continue assim. Ah, você prefere que continue assim. Você, eu e a estrada livre. Bons tempos. Como vai a Darla? Te enchendo para largar o emprego? É. Ela esquenta muito a cabeça. Se preocupe comigo. É uma boa esposa, Tommy. Merece todo o respeito que tem por ela. Ela merece sim, como merece. E aí, cara? Fala. Para. Qual é? Só quero ver do que se trata. É, mas eu prefiro não saber nem do que se trata. Você está entendendo? Falou. Depois não disse que não te avisei. Ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não tem ninguém. Sai daqui, filho. Ele está na loja. Você sabe a rotina. Ralph, assuma o volante. É pegar o artigo e ir embora. Monique, monitora o rádio. Se ouvir alguma coisa da polícia, me dá o alerta. Entendido? Jake, Doçã, venham comigo. Sai daqui. Devon, uma ligação na linha da delegacia. Segue uma viatura em patrulhas de 5 a 7 minutos no máximo. Copiei. Fica de motor ligado. E não se usa nomes no rádio. Você sabe muito bem disso. Está embaçado. Sai daqui, Tommy. A gente não veio te machucar. A gente só quer a encomenda. A gente não veio te machucar. A gente não veio te machucar. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Quer dançar comigo, menina? Tchau. Qual o problema? Vai estar cheio de polícia aí daqui a pouco. Não vai demorar. Ah, não desligue o Motoko, já estou indo. Levam. Jake. Dosan, copiam? Ei, onde você vai? Toma uma providência. Não vai demorar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o Do-san? Do-san morreu. Jake também. Não era pra terminar assim. Nos informaram que esse cara era um tonto, um Zemané de baixo nível, um leão de chacra, e ficamos iludidos com isso e nos ferramos. Seja lá qual for o valor dessa encomenda, já nos custou duas vidas. Então vamos nos empenhar e pegar a encomenda. Ralph, dá a minha volta. Ele foi pro poço de gasolina. Vamos pegar ele. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Alô? Perdemos ele. Repete. Eu disse que perdemos ele. Como assim? Acontece que não fomos orientados quanto às competências dele. Quais são suas orientações? Procedam como julgarem adequado. Mas sua remuneração agora é contra a entrega. Olha aqui. Você não pode mudar as regras no meio do jogo. Posso, posso sim. A recompensa será paga a qualquer um que trouxer a encomenda. Anthony, é o seguinte... Errou tudo! Diga. É. Eu ferrei tudo. Eu vou explicar de maneira simples. Estamos em guerra com o alemão. O alemão pagou uma expressiva quantia pela encomenda. E se eu estiver com ele em meu poder, antes dele, vou ter poder de negociação. Porque... O poder é tudo. Será que eu fui bem claro? Sim, senhor. E agora, faça qualquer coisa pra pegar essa encomenda! Ex-militares, uma ova. Da próxima vez, eu chamo os capangas do sindicato. Droga. Ainda tem aquela foto do mensageiro? Sim, senhor. Se não for verdade, melhor não aparecer mais na minha frente. Seja o que for, vai valer zerar a conta do irmão dele. Só pela entrega. O mandante é um peixe grande. Só pode ser. Imprima isso aí e espalhe pelas ruas. Pelas ruas, patrão. Eu quero todos os informantes, alcaguetes, traficantes, pés rapados, ex-presidiários, drogados, procurando esse cara. E quando acharem ele, e vão achar, quero você lá. Sim, senhor. O que é isso? É a vida dele. Histórico militar, informações de trânsito, multas de estacionamento, cartões de crédito e contas que esse cara já teve. Eu tenho tudo dele. Ninguém ganha de Louis Ramirez. Então você é o cara. Pegou tudo? Sim, senhor. Ah, é bom saber disso. Os fundos serão processados e disponibilizados após o recebimento, então. E, Big Doug? Obrigado, hein? Bom, como eu ia dizendo, a manga é a fruta mais popular do planeta e é muito rica em vitamina A, C e E, juntamente com uma saudável dose de antioxidantes, tais como alfa-caroteno, beta-caroteno, criptoxantina, criptoxantina, e sabia que os mirtilos também têm isso? Sem falar que os pilantrinhas são uma delícia. pepinos têm potássio e magnésio. Bananas têm inibidores de protease. Por favor, eu estou morrendo. Por favor, cara, eu estou morrendo. Já a coluna vertebral, também conhecida como espinha, é uma coluna composta de 24 segmentos vertebrais. Com três esmigalhadas, você nunca mais vai andar na sua vida, o que não é necessariamente um problema. Uma vez que seu baço se rompeu, e seu fígado explodiu, foi eviscerado. Resumindo, tipo uma tainha fresca. Eu usei esse peixe como exemplo, porque é um dos meus preferidos. Servido com manteiga e torradas. Por favor. Torradas de pão integral. Então. Por favor. Fala quem te mandou. Para quê? Você vai me poupar? Vou morrer de qualquer jeito. É. Eu não tenho como te poupar, meu amigo. Você está agora nas mãos do Todo-Poderoso. Mas, se disser quem te mandou. Bom, digamos que... Eu terei de dar um pulinho... Na... Rua D'Aucasiano... Um 825. E eu vou levar comigo... Um maçarico. Dez quilos de soda cáustica. E... Alguns alicates. Eu vou fazer o que tem de pior com quem estiver lá. E eu te garanto que... Eu sou mais paciente do que... Criativo. O Antony. Foi o Antony. Olha... Estou decepcionado. Sim, claro, Sr. Topassan. Vamos providenciar. 1.4 na conta da suíça. Depósitos offshore funcionam a qualquer hora. Eu garanto ao senhor... O que é agora? É o alemão. Eu ligo depois. Continua vivo. E o grupo? Ele mandou um vídeo. Mandou um vídeo? Um vídeo caseiro. early. E? 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 Esse cara tem umas habilidades muito loucas para quem se diz doente. O lobo não desanima se as ovelhas são muitas. A fase da negociação acabou. Você precisa muito dessa encomenda, mas eu vou pegar ela primeiro. E quando chegar a hora, alemão, eu vou cortar sua garganta e te ver sangrar. E aí 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 Lanchonete A história do Martini É muito interessante Uma parte de vermute Quatro partes de gin Casquinha de limão Casquinha de limão Azeitona Para finalizar Obrigado Obrigado Então, podemos? Um é E aí E aí E aí E aí E aí E a encomenda? Está chegando. Está bem equipado. É a sua mesma. E eu também vou incluir 5% de comissão mensal para manter a fiscalização longe por mais tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Era mentira, e você sabia. Tudo que se faz é um pouco de mentira, Tommy. Você sabe disso. Olha, eu estou com um mau pressentimento. Manda outro. Não posso fazer isso, Tommy. Eu vou entregar para ele aqui. Tommy. Não, o que eu vou te deixar na mão, é que... Tommy. Filho. Isso é maior que eu. Para alguém como você, não há outra função. Eu posso mandar outro, Tommy. Eu posso. Mas você não recebe. Tá, sem problema. Mas a situação é que... As coisas vão piorar tanto para todo mundo. E nas próximas semanas, o seu pagamento, provavelmente, será reduzido pela metade. não há como evitar. E nesse caso, a dívida do seu irmão, o plano de pagamento dele, permanece o mesmo. Isso eu não posso mudar. E suposto... você quer que eu mande um outro mesmo? Você ainda está na jogada, Tommy? É, acho que estou. Você acha... ou você está? Eu não tenho opção. e isso é uma força de expressão. Muito cuidado com tudo isso, Tommy. Valeu, Doc. Alô? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você está bem? Que voz cansada. Foi um longo dia. Te conto tudo amanhã. Só liguei para dar um oi. Foi só para isso mesmo. Minha cabeça está meio quente. Eu sei como é. Hoje foi uma loucura. Algum plano para esta noite? Não, nada especial. Talvez uma pizza, vinho, ver um filme. Depois relaxar. Convidativo. E aí? Quando vamos passar um dia juntos na cama? E só levantar para comer? Você está legal? Estou sim. Só queria ouvir a tua voz. Eu te amo, Tommy. Toma cuidado. Você me ouviu? Sim. Oi. O senhor pode me dar uma carona? Eu estou indo para o norte. Tá, eu pago. Não, não precisa pagar, não. Só vem aí que eu te levo. Obrigado. Vancouver, Colúmbia Britânica. Ótimo. Daqui eu vou a pé. Valeu pela carona. Larga esse emprego enquanto dá. Eu vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Estou vendo? Tem certeza que é ele? Tem certeza. É difícil confundir um cara desses. Ele vai para o alemão. Não perca ele de vista. Eu chego aí em 20 minutos. Oi, Devon e o Carl. Achamos. Se tiver sorte, vai achar uns pedacinhos. Minha fama vai ser construída hoje. Olha ele aí, desgraçado. Olha ele aí, desgraçado. E aí, desgraçado. Eu te vi aí atrás, Tommy. Eu quero a encomenda. E você vai entregar ela para mim. Eu acho que não. Um de nós vai acabar se desiludindo. O endereço. Rua Lowered 613. É, dona? Eu sei onde você mora. Onde a Tarla mora. Mas sem estresse. Não é meu estilo. Eu só queria te mostrar o que eu posso fazer. Se eu quiser. Porque eu trabalho para o Anthony. Acerto as coisas para ele. Você faz a coleta para o Big Toon. Tem boa fama, cara. Muito boa. Por que você não esquece isso e vai embora, hein? Você iria embora, Tommy? Não. Dizem que você é um caso difícil. Sou especializado em casos difíceis. É isso aí. Me dá encomenda, Tommy. Eu posso ficar aqui a noite inteira, Tommy. Eu posso ficar aqui. Não, 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 por favor, não! É bom você esquecer esse endereço. Como vai, Tommy? Você só fica fugindo, mas não sabe ficar escondido, não é? Eu peguei leve com você da última vez. Mas não vou pegar leve dessa vez. Ele apagou mesmo? Por enquanto. É um tempo de virgem. Vou pegar aqui. Você já é uma vez. Olha, olha, a noite tá. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. É a primeira porta do lado sul. Vai ficar aberta pra você. Chegou. Estamos na jogada. Lá vem o homem. O que estão fazendo? Só vingando um pouco o Do-San e o Jake. Lamento, meu bem. Acredite quando eu digo que entendo a importância da reciprocidade. Mas não vou deixar isso acontecer. O alemão aceitou os termos. Portanto, seu grupo ganhou a sua parte. Em contrapartida, o alemão quer vê-lo. São negócios, Monique. É apenas disso que se trata. Sempre foi apenas um negócio. O que será que ele quer com você, gigante? Porque ele com certeza reage de forma estranha ao seu nome. Eu desconfio de tudo o que o alemão planejou pra você... Não vai... Matou ele com um só golpe? Eu nunca vi nada igual. É, fraco é assim mesmo. Tira ele daqui. Você vai ser o próximo, peizinho. O que a gente faz agora? Vamos renegociar os termos do nosso trato com o alemão. Enquanto isso, faz o que com ele? Procura ver se ele ainda tem pulso até você terminar. Você é um cara como você seria útil no time. Eu não sou mercenário. Não? Então você luta pelo quê? Eu sou americano, filho. Eu lutei pelo meu país. Não se faz mais desses como antigamente. Os espiões russos hoje não estão mais tão próximos. É preciso escolher. O que você é? Posto avançado, batedor, Chechênia, Mogadíscio, Somália? Sabe, esses nomes não significam muito para as pessoas comuns, mas para nós sim. Onde você aprendeu esse ofício? Eu fiz um curso pela internet. Que bom que você tem senso de humor. Essa é a Monique. Ela foi contra espiã do exército. Você sabe o que isso quer dizer? Portanto, ela comandou interrogatórios de numerosos suspeitos da Al-Qaeda capturados. Ou seja, ela é uma vadia sádica e desalmada. Só pode ser uma das minhas ex-mulheres. Por cinco anos, trabalhou fazendo homens gritarem e implorarem misericórdia. Mas isso não a afetou. Porque ela é competente no que faz. E muito. Eu aplaudiria, mas minhas mãos estão amarradas. Ela fez o que fez pelo salário mínimo oficial da função, Tommy. Imagina o que ela faria com um homem que matou o noivo dela. Só não mata ele. Precisamos de um veículo. Me contatem pelo rádio, voltem em 20 minutos. Devirtam-se. O que o Devon disse não teve muita precisão. Quando se trata de técnicas de interrogatório avançadas, ou o conjunto de procedimentos alternativos como a administração se refere, tortura, como você chamaria? Eu nunca fiz por dinheiro. Eu faço por prazer. Deixa eu ver. Bom. A encomenda não te interessa? Eu me defino como uma profissional compenetrada, mas quando você matou o Do-San, cruzou uma linha invisível. Esquerda ou direita? Ele gritou feito uma menina, sabia? O quê? O seu noivo. Morreu feito uma vadia. Uma van tentativa de esboçar uma reação? Não, só contando que ele morreu feito uma vadia. Gritando. Feito uma perfeita... Vadia. Vai ficar só nisso, Nora? Não. Eu já sei o que quero fazer. Quero provocar em mim uma resposta emocional. Você acha? E acho que acabou conseguindo. Tem alguma coisa errada? Cara, você está começando a me irritar. Você está me irritando. Você está me irritando. Você está me irritando. Você está me irritando. O que é isso? Ah, pois é, tome, meu velho. Parece que você me fez ganhar o prêmio sozinho. Senhor, ele está consciente. Oi, tome. Oi, alemão. Fala a verdade. Quer que eu te chame assim? Quero. E eu vou dizer mais. Eu gosto. Afinal, ninguém escolhe o próprio apelido, então... Não chamam autos de baixinhos, nem gordos de palito. Mas... O que tem feito desde a última vez que a gente se viu? Quer dizer, desde que me vendeu para o ferro velho? Eu sabia que você ia vir. Como você sabe? É que você não atendeu o meu pedido. Mas eu vou admitir, acho que eu exagerei um pouco. Bom, sabe por que você está aqui, Thomas? Não. Mas eu estou com uma baita dor de cabeça. É porque eu tirei alguns litros de sangue do seu corpo, Thomas. Meu sangue? Eu já tirei tudo o que podia do meu pai. Caramba. Mas que sonho. Não. Isso é... Realidade. O que tinha na carteira? Ingressos para a temporada. Bons lugares. Muito difícil de arrumar. Os ingressos de futebol não são a encomenda, Thomas. Mas você é. O que isso tem a ver comigo? É você, Thomas. Você é a encomenda. E olha só. Você e eu Temos a mesma Maldição. Um grupo sanguíneo extremamente raro. As pessoas têm A, B, A, B, O Ou um dos vários subtipos. Mas o de vocês dois É denominado HH. Às vezes conhecido como Fenótipo Bombay. Pena que o único doador Compatível com o HH É outro HH. E nos Estados Unidos Há 0,004% da população Com esta característica. O Big Dug Mandou todo mundo fazer exame. A anemia hemolítica é... Bom, é quando as hemácias Se rompem E se tornam disfuncionais. Uma condição extremamente dolorosa. Bom, entenda que Eu preciso de sangue limpo, Thomas E encontrar um doador compatível É muito improvável, é quase impossível até. Então... Imagine a minha surpresa Quando achei alguém da minha espécie. O Big Dug sabia que Estava me mandando pra isso? Claro que sabia. É. Ele te vendeu pra mim. É. Eu gostava de você, Thomas. Você tinha potencial. Mas quando se trata de necessidade E sobrevivência de um homem É de espantar O que o ser humano pode fazer. Deram azar E você sabia, não é? Como é? Não é compatível Com o do alemão Dos infernos Como assim? Nosso tipo sanguíneo É o mesmo Mas tem o problema Da minha condição Ele é um homem morto Qual a condição? Vale o dreno Qual a condição? Eu Não consigo Fale, Thomas O que ia dizer? Não consigo Diga como assim? Guarda! Guarda! Ajuda! Guarda! 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 Depressa! Depressa! Guarda! 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 Não atire! Não atire! Não mate ele! Não atire! Não! Não! Guarda! Guarda! Vamos lá. Vamos lá. Foi um dia bastante agitado. E ainda não acabou. Tem muito dinheiro lá fora. Dinheiro para um homem viver bem o resto da vida. Dinheiro que um homem faria de tudo para ter. Eu não sou mesquinho. Posso muito bem dividir meio a meio. Até te dou o carro. Sigo a pé. Tom, pense direito. Pense bem. Não precisa me matar. Eu só fiz o meu trabalho. Seja trabalho ou não. Você matou o meu parceiro. Pois é. E agora? Eu mato você? Largue as armas. Seu sangue não presta se você estiver morto. Vira de costas. Você tem o que eu quero, Thomas. E eu vou tirar de você, com ou sem sua permissão. Eu soube que você matou o Anthony com um só golpe. Eu já matei um homem desse jeito. Só que no dia eu estava usando um soco inglês. Eu acho que não ia fazer a diferença. Se eu dissesse que a gente pode evitar isso, não é? Não, desta vez, Thomas. O cacife é alto demais. O cacife é alto demais. Esse jogo não tem regras, Thomas. É isso mesmo, seu Panaka. Ainda inteiro. Não vai precisar disso. Que satisfação. E você acha mesmo? É, acho sim. É, eu sei que sim. Apenas negócios, Tommy. Só negócios. Só um peixe pequeno, cumprindo ordens de um peixe maior. Tommy, se eu tentasse te manter escondido do alemão, ele teria tomado tudo de mim. Tudo mesmo. Foi o que eu imaginei. Ele pagou o adiantado? Pagou. E isso será a dívida do seu irmão. E com ele morto, como você fica? Um homem mais velho. Depois de me cansar desse jogo. Não te entendo. E agora? Em minha opinião, podemos tanto continuar como antes e relevar esse pequeno incidente. Ou seguiremos caminhos separados, deixando tudo para trás, e desejamos um ao outro um sincero Deus te abençoe. Um sincero Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Tommy. Deus te abençoe. Proibida a entrada de itens controlados. Ei, então, o que o advogado falou? Sabia que a professora me deu dez na escola, pai? Quando é que você vai voltar para casa? Eu fico com saudade. A mamãe também, ela chora muito. Valeu, Tommy. Obrigado. Você faria o mesmo por mim, meu irmão. Olha, logo eu vou embora daqui. E dessa vez eu nunca mais volto. Eu vou acertar a minha vida, Tommy. E vou fazer isso por você. Sei que vai, irmão. Eu sei que vai. O carrão pela caminhonete, um pela outra? Fechado. Toma, chave. Os documentos estão no porta-lumas. É sempre um prazer fazer negócio com você, Tommy. Falou, a gente se vê por aí, Gary. Oi, estou voltando. É, de preferência, inteiro. Ei, Tommy! Peraí. Esqueceu isto? Valeu, Gary. Foi um dia difícil. E não são todos, hã? É, a gente discutiu isso no jantar. Espera. Espera. Lembra quando me perguntou o que eu faria se acontecesse o milagre? Tenho uma surpresa pra você. Ei, eu te amo. 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 Eu te amo.